Música A gente vai falar sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de São Mateus. Vamos ler muito, que a gente continua com a breve reflexão. A gente vai falar sobre o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Mateus. würdio, chama de ColosseKenui e o Evangelho de São Mateus. Então se olha como diz o Evangelho de São Mateus que яли a qual o Evangelho de São Mateus. 以m diz o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Mateus. Amém. Jesus diz assim, 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 Na Rádio Nacional FM. O que é que você escreveu? O Evangelho é que se lembra da vida, e se lembra da vida, e se lembra da vida. Mas o que é importante é que se lembra da vida, e se lembra da vida. Mas o que é que você conhece? O que é que você conhece? Porque é que você conhece. A vida será que você conhece. Você conhece? Quando você conhece, você prepara uma árvore e um álana. Você lo conhece. você faz uma árvore. Quando você faz uma árvore, você faz uma árvore muito linda. Como você viu? Eu amo a árvore com o que é? Ele está ouvindo a árvore. E eu fiz os ráticos. Eu amo a árvore, e na cúcul e na natureza. Mas o Senhor é espiritualmente na cúcul. O Senhor diz que o Senhor está morrendo na cúcul, e o Senhor está morrendo, e o Senhor está morrendo. E o Evangelho diz que o Senhor está morrendo na cúcul, que causa dígula de luz e o óleo e a energia de álbum, não va concedendo levante e compr aktividade. O Senhor tem na cúculそんな solução que não permitiu não viver pela impossibilidade e esperança. Os grupos religiosos, grupos famosos, grupos maténeos consideram que são os diabos. Os grupos religiosos, grupos de homens, grupos de homens que se encontram no Brasil. Os grupos religiosos serão mais saudáveis e mais saudáveis. Os grupos religiosos são muito inteligentes e mais saudáveis. Os grupos religiosos são muito inteligentes. o Deus está fieldando um dia para as suas vidas ! Deus estávamos juntos! Eu já disse que nós vamos nos fazer. Nós somos todos os momentos de confiança nosso a gente, nós somos todos os mocos e nós somos todos os mocos de roma. Nós somos todos os sentidos, e nós somos todos os e oso dos mocos de roma. Então, nós somos todos os mocos que estão aqui, nós somos todos os mocos espantados. Jesus Cristo é a presença, Jesus Cristo é a sua presença. A pessoa sente em vida. Na Roma, você compreende dar uma forma de ser no pecado. A pessoa está em uma pessoa, e a pessoa não errou, e a pessoa não errou. Jesus Cristo Amém Jesus Cristo está na aldeia, está no bairro, Jesus Cristo é a boca e Jesus Cristo quer ser. Eu sou o caminho, a luz e a vida. E a gente que nos senta a fazer isso. Então Jesus Cristo nos senta. Glória a Deus. A Deus que nos senta a Deus, que nos senta a Deus, e não nos senta a Deus. Mas não nos senta a Deus. Não nos senta a Deus. Mas, como você disse, a Deus que nos senta, a Deus que nos senta a Deus, a Deus que nos senta, que a Deus quente que nos senta, nos senta a Deus de Deus. Quem nos senta a Deus? Identifica a Deus que nos senta a Pegu中國. Mas vamos nos senta a Deus. Que nos senta a Deus de um tempo. E chamamos de uma consciência. O Senhor Jesus Cristo nos senta, o Senhor Jesus Cristo nos senta a Deus. A Jesus Cristo nos senta, e com Deus中國, vai manter um encontro. Salve Jesus Jesus Cristo. E o que eu quero dizer é que Jesus Cristo, além de Jesus Cristo, quando a gente transforma a casa, a gente acredita que Jesus Cristo é um grande. Ele esteja a casa, e a gente se envolve a casa. e nós vamos ver a casa. A gente vai 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 ver a casa. O que você não vai se ativar, não vai se ativar, não vai se ativar. A gente não vai se ativar para deixar a gente com a gente que está aqui. A gente não vai se ativar ao seu governo. A gente não vai se ativar para fazer isso. A gente não vai se ativar, vamos nos ativar. e o Diabo. A Roma é um reino, que é um reino com todos os vivos. Mas o que será? Na rua, então, o Evangelho do Mateus e do Marcos, capítulo da rua. Jesus, como o Filho, que é a Roma, que é a mãe, nós temos que misturar com a Roma. Pelo contrário. Nós somos Jesus Cristo, nós somos no reino, no reino da Roma. Nós precisamos criar uma coluna, Jesus Cristo 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 é muito escolhente, menciona-lhe os primeiros grupos ou discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito escolhido. E assim, Jesus foi a vida, e o irmão Pedro e o irmão André. E se você quiser, Jesus é a vida, Jesus transforma a vida, e a vida é a família. E a vida é a vida, e a família é a vida. Mas Jesus foi a vida, e ele disse, o irmão Pedro, que ele transforma a vida, e ele disse que a família, ele disse que ele estava a vida e que ele era incompletos, e ele disse que ele é. Ele disse que ele nos levou a vida. que ele ia preocupar com a vida. Ele disse que ele mora. Então ele propõe uma vida e ele disse que ele era importante. Agora, quando ele disse que ele era importante, Então, eu não quero dizer que não é o nome do Senhor. Não é o nome do Senhor. A memória que Deus nos ensinou a palavra de Jesus. Ele nos preocupou com Jesus. Ele nos preocupou com a prioridade. Jesus Cristo nos vivemos em mundo. Ele nos ama o mundo. Ele nos ama o mundo. Ele nos ama o cruz. Ele nos ama o salvo de Jesus. Ele é o importante. Ele nos ama o nome do Senhor. Ele nos ama o nome do Senhor. Jesus Cristo Bolo, Simão Pedro e Aline André Ata sai Kailh não é mania Hamuto o Jesus Cristo Halibur em Nebe Kailhican Ata sai hamuto, sai hamuto Tá hamuto, que diz mais Kailh é ma, catag bolo é ma Sira ma, hela hamuto Nudar marroma Hela hamuto conai marroma Labelha aqueta cambebe O sinai marroma Então, Bolo Simão Pedro e André Catag Fô, Bacira, vida, fô Fô, Bacira, missão, fô Atu, Bacira, dala, moris Nebe, fô Lure transformação Bacira, nem moris, lor, lor Bacira, nem missão Anessa, Ema Nebe, Simão Quando Jesus Bolo muda Nenara, amapeli André, ma, na fata Afoa, entuí, irmã Bolo, tan, João, Rony, Aline Malucira Nebe, Ema Kailhainen Nenara, amapeli Nenara, amapeli Ema, amapeli Ema, amapeli Atu, bele, sai, você na cúcumba Nenara, amapeli Precisa a cribi Sala A cribi Diabo Carmetimba marroma Nenara, reno E Carona marroma Nenara, tamona marroma Nenara, simona marroma Nenara, simona marroma Nenara, lá simu, o confesão Simona marroma Nenara, simu, o confesão Simona marroma Nenara, sai, Jesus Nescolante Sai, Jesus Nescolante Cata, morris Amor, co, nia Rona, nini Hanori Muda vida Muda Háhaloxira Morris Iadoumen Tau, ema, nu, dar prioridade Tau, ema, nu, dar missão Morris, nini Háhal, nem morris Fule, quando Háhal, preocupa Háhal, abelé Instrumentaliza Háhal, atu, reta, no, sã Atu, sai, rico Paibe, pelo contrário Háhal, reba, truma Háhal, não é Emacelo, com bem Morris Lá, panessa Háhal Ida, nem a morris Fó Sai, Jesus Nescolante Tem, maluco Cera Jesus Convida Háhal Maita Háhal, filha Fale, nem morris Loro, loro Ita, babar Málu Cata, que tem Morris Nacucu Ita, oude, maluco Cata, que tem Morris Nacucu Ita, adome, maluco Cata, que tem Morris Narom Ita, buka, hadou Inmalu, tulun Malu, nekata Morris Narom Seja, nesane Ita, a cribe O na sala Ita, simu Namar O na reino Ita, sai, on Jesus Nescolante Sai, Jesus Nescolante Adome, emacelo Cuneza Adome, tene Nian Cacique Mate, baha O na Am Mate, baha Na fraqueza Mate, baha Nesala Ado, houbele, morris Baha Dijek, marom Nian Ado, ikus Mai Hosei Grasa Mai Hal Nian Grasa Moskva In Seja Dijek, marom